Imagens de festa que mostram mais um título para o Benfica. Em campo, as equipas vencedoras das duas séries do Campeonato Distrital. De um lado a Academia Sporting do Turcifal, do outro o Sport Lisboa e o Benfica. Um jogo bastante disputado durante os 70 minutos e a prova disso é o resultado. Um zero para o Benfica com um golo de João Costa. O número de 8 desencarnados que entrou no decorrer da segunda parte e resolveu a partida a apenas 9 minutos do fim. No final a satisfação era visível nos festejos, mas também nas palavras dos jogadores e do treinador. Antes de mais, tenho que dar os parabéns ao Turcifal. Fez uma brilhante época, foram fortíssimos e assim demonstraram mais uma vez neste jogo, numa grande final. Jogo equilibradíssimo, penso que nós um pouco superiores na maioria dos momentos do jogo. Tenho que dar os parabéns também aos meus atletas. Foram fantásticos ao longo da época. Como reparou, não foram só 18. Todos eles representaram o clube nas diversas competições. Rodam constantemente, semana a semana. Hoje foram 18 a ir ao jogo, mas a verdade é que é um plantel muito mais vasto e que reflete o trabalho de muita gente. Tenho que dar os parabéns a toda a estrutura, que muito contribuiu para que isto fosse possível. Aos colegas de trabalho, aos colegas que nem sempre dão a cara, mas que nos bastidores nos ajudam com tudo aquilo que é importante. Que nunca falho nada. E acima de tudo, agora é a sensação de desfrutar, mas ao contrário do que disse a época, ainda não acabou. Ainda há dois torneios para tentarmos conquistar. Aliás, três. Na semana seguinte haverá outro. E a nossa meta é continuar a contribuir para que estes mesmos cresçam e continuem a sorrir, vencendo torneios, campeonatos e tudo e mais alguma coisa. Um grande sentimento. Um ano cheio de esforço, trabalho, dedicação, recompensado da melhor forma. Estes rapazes merecem, fizeram um grande trabalho, sempre unidos, cheio de dedicação a todos os treinos focados no objetivo que era ganhar o título. É um orgulho representar este clube da melhor forma. Acho que este título foi merecido. Trabalhámos muito durante a época e, no fim, chegou o objetivo que tínhamos proposto no início da época. É excelente. Dois irmãos serem campeões. Já lhe dei os parabéns. Ele assim também tem que me dar. Foi bom, foi bom. Muito bom. É um prazer trabalhar com esta equipa. É um orgulho. E é para festejar com tudo o que temos. Somos todos um. Somos todos uma equipa. Por isso, os meus colegas trabalharam bem. Por isso, ganhámos. Não há problema em jogarem uns aos outros. Somos todos uns. Estivemos sempre a lutar desde o início do ano. E agora fomos recompensados da melhor forma. E levantámos a taça. Foi um sentimento muito grande, de muita emoção. E a única coisa que me limitei a fazer foi o que eu pôs meus colegas e abraçá-los. Apesar da conquista do título, a época ainda não terminou. E os iniciados ainda vão disputar mais três torneios. O primeiro é já na próxima semana e é o Atlético de Madrid-Van da Cup.